Música Eu sou a Deus que nos mandou nos pecados e a coroa da vida eterna que nos ofereces o firme e fiel e guardado a sua santa e bendita Glória a Deus Estava ali ouvindo os conselhos e a gente fica pensando que como falar com esse povo o povo tem que ouvir tanta coisa gostosa e bonita o Senhor colocou três obras no meu coração para contar para a glória há 20 anos atrás há 20 e poucos anos atrás eu trabalhava na construção das igrejas como mestre de obra e tem um carregado de orquestra lá do Samuel e nós estávamos fazendo uma construção de uma igreja e esse Samuel a dois metros de altura ele foi pegar uma lata de concreto e a tapa quebrou e ele caiu de ponta cabeça no chão Santo Deus ele ponta a cabeça no chão como é que eu vou fazer em inverno e logo o meu Samuel está morrendo eu falei não, não está morrendo não, não vai morrer não tinha uma combi abri a combi eu falei deve ir com cuidado põe aqui dentro da combi e eu descia que era esse morro era um morro muito alto lá aborado lá para o pronto-socorro os irmãos segurando ele que ele estava na harmonia da morte na ânsia da morte o seu rosto começou a inchar língua para fora eu falei Santo Deus tem misericórdia Senhor não deixa acontecer isso na obra comigo não Senhor foi clamando ao Senhor chegamos no médico pronto-socorro pegaram ele puseram em cima da cama da marca ali para atender ele e rodeou aquela porção de médicos que enfermei no bota mas eles não punham a mão porque ele se debatia demais estava só inchando 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 e se debatia e eu peguei de um grito para os médicos falei vocês vão não fazer nada ele falou assim para mim nós não podemos fazer nada porque nós não sabemos o que ele tem quando eu não parar eu só acalmar isso aí nós não podemos fazer nada nós precisamos saber primeiro o que aconteceu e o que ele tem aí eu falei então se vocês não sabem o que fazer eu não sei eu peguei e falei fiquem com o meu irmão falei Deus seja louvado e aí comecei o coração em voz alta ali o médico em volta de mim e ali eu levantei aquela oração eu orei apresentei aquela causa com os olhos fechados os irmãos também quando eu abri os olhos o Samuel estava no xim estava no xim o médico olhou para mim e falou eu nunca vi uma coisa dessa o Samuel está lá com vida Deus devolveu a vida tinha uma irmã um pronto socorro e ela quando ela escutou Deus seja louvada ela pegou o véu pus na cabeça ela testemunhou na igreja depois quando ela falou Deus seja louvada seus irmãos estavam pôs o véu na cabeça foi embora para cá ela nem medicada foi Deus fez essa salvação vamos orar já se foi mais de rápidas palavras para o contato de nós se eu tenho chamado nesta graça já a idade do ministério Deus não excede o meu tempo de caminho nesta graça mas quando eu nasci pai e mãe já serviram a Deus e meus pés nunca se desviaram da congregação nós em um mar que estamos num barzinho muito humilde mas o Senhor estava ali junto de nós nos amparando nos protegendo nos guardando fazendo obras de libertação fazendo obras espirituais também da nossa vida né irmãos eu agradeço a Deus por isso que nós já temos 41 para 42 anos que Deus tem me chamado nesta graça minha mocidade e o Senhor me chamou e o tempo dele me preparou a esposa nos deu três filhos irmãos o resumo de tudo é se nós for contar aqui prova e outras são muitas vai muito maior e a vitória que Deus tem colocado nas nossas mãos eu quero irmãos voltar com os irmãos como hoje os irmãos falaram de obra de libertação eu acredito que nós não vemos mais obra porque a nossa fé diminuiu um pouco né irmãos mas a fé irmãos na hora que precisa o Senhor coloca em nome do nosso ser quando éramos ainda criança irmãos eu tenho até uma foto desse lugar que nós morávamos minha irmã mais nova do que eu um ano e pouco mais nova do que eu devia ter na faixa uns dois para três anos já tem um ano e meio mais ou menos a casinha de Taiva com o peito lá no interior né irmãos da cidade que nós morávamos e muito perto de Sapé o andeão de Queirozê minha irmã já estava andadinha mas foi gatinhando embaixo da cama pegou o andeão de Queirozê de Estão doito e teve outro do Queirozê para o Andeão com a cruzão irmãos condução ninguém tinha naquele lugar eram seis sete quilômetros mais ou menos para ter chegado o cintão que tinha o cintão era um fazendeiro na época que tinha uma produção para levar com ele meu pai só tinha cavalo charrete não tinha mais outro meio de transporte para ter algum lugar difícil irmãos que nem carro chegava minha mãe catou minha irmã desmaiada já roxa quase desfalecida no braço chamou meu pai que estava trabalhando perto na lavoura ele veio montado com um cavalo meu irmão com o cavalo não sei que é o muro colocou eu mais outra irmã que é mais velha do que eu um ano e pouco minha mãe saiu carregando que era a menina embrulhada desfalecida no topo fomos andando numa certa distância para chegar até nesse sítio onde tinha a condução para levar está lá minha irmã está lá minha mãe que relata essa obra que Deus fez meu pai Deus era saudoso o pai Deus agradeceu em 2006 o santo homem de Deus irmãos meu pai nunca fez assim na minha orelha irmãos mas um conselho que ele me dava para doir na alma nunca precisou ele colocar a mão em mim então naquela ocasião ali saiu ele a cavalo com nós nós de cima minha mãe carregando minha irmã desfalecida e para passar lá passavam um poro de uma água assim irmãos cheio de mato de árvore tinha lá piturado irmãos um enxame de abelha um plástico de abelha piturado que estava pesado assim meu pai passou a cavalo nem viu a pressão bateu naquilo lá irmãos e a minha mãe passou de atrás carregando a minha irmã saiu acho umas três abelhas irmão não sei quanto e lá daquele cacho veio ficou só minha irmã que estava desfalecida que tinha tomado o querosene conclusão irmãos por certo eles tinham orado na casa para sair e estava confiante que Deus ia fazer uma obra andou mais uma distancinha para frente aquele querosene que ela tinha tomado com a picada da abelha deu uma reação voltou tudo para trás ela comentou tudo aquele querosene já acordou falando a bepa mordeu eu a bepa mordeu eu irmãos é Deus ou não é irmãos Deus aparece nas mínimas coisas aonde não tem recurso aonde não tem condição o homem não chega o conhecimento do homem não chega a misericórdia de Deus chega outra obra bem curtinha também bem rapidinho esse lugar que eu tenho a foto então aqui irmãos na casa que nós morávamos meu saudoso pai toda a vida habitou com uma cura tapete de animal puro parava a terra lavrava a terra tapete de puro plantava carteria de enxada não tinha tecnologia que tem hoje na irmãs colhia aqui meu tio que é irmão da minha mãe fazia aquela fartura de alimento feijão arroz tinha a vontade frango porco caipira tinha a vontade na ocasião ele estava muito enfermo pareceu uma dor de cabeça mas uma dor de cabeça que eu conheci está aqui meu tio que pode relatar isso um homem de opinião estava doendo mas ele estava aí mas dessa vez ele não metou a dor de cabeça 15 quilômetros da cidade de barra para a nele deitou pegou sal 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 colocou no plano e colocou na cabeça e depois encosta para ver se passava o milagre o que Deus fez irmãos estou falando para os irmãos que isso foi no ano de meia oito meia nove mais ou menos sessenta e nove Deus tomou três irmãs da obra da piedade duas estavam lá viva ainda uma Deus não recolheu três irmãs da obra da piedade da cidade de Parvalem de onde na exerta com um cavalo com uma charretinha fui bater lá em casa visitaram fizeram o candolim né irmãos e viu o pai naquela situação eu sei isso porque ele contou irmão porque eu não lembro dessa obra não lembro ele contou para mim depois joelhar para orar aquelas irmãs ele falou para mim assim olha Deus tomou uma das irmãs numa linguagem que eu entendi o que eles falavam levantaram da oração aquela irmã tomada pelo Espírito Deus falou pode arrancar esse pano aí que você está ali perto você não tem mais nada levantou andando saiu foi trabalhar não Deus recolheu eu não deu mais aquela dor de cabeça então irmão são pequenas coisas que a gente parece que é pequeno mas é obra de Deus por tudo Deus seja louvado amém Deus abençoe 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 Obrigado.